Boa noite. Boa noite. Dona Marisol, a Mimi e a Dona Margarida já deram pra nós a boa notícia. Tá morando aqui com a gente também, né? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada por esse carinho que vocês estão me recebendo. Como é que a gente podia não gostar da senhora, Dona Marisol? Afinal, você era mãe do Gil. E aquele menino pra nós era como um filho. Bom, deixa eu apresentar o Raul. Graças ao Raul eu não fui acusada justamente. Também. Um defensor desse até eu queria ser acusada de um crime. Imagina, a senhora não te sentiu. Boa noite, bonitão. Peraí que eu não te dou essas intimidades pra ficar me falando isso não, tá? Mário, escuta aqui. O que você tava fazendo com a minha filha hoje à tarde no shopping? Legal, Marisol, não te deu satisfação nenhuma. Eu não admito que você fala assim com a Marisol. E eu não permito que você falte com respeito a Marisol. Escuta aqui, ô doutor. Eu sei que o senhor tirou a Marisol do xadrez, mas não vai ficar defendendo ela pro resto da vida. Escuta aqui. Eu não admito que você ofenda a minha mulher à minha frente, seu canalha. É assim que se fala, doutor. Esse camarada aí não respeita ninguém. E não tem um pingo de educação. Mas ele é um tipão, né? Cala a boca, gelatina. O que você tava fazendo com a Vanessa hoje à tarde no shopping? Marisol, você não quis casar comigo, mas sua filha vai casar. Você tá louco. É você que quer se casar com a Vanessa. E por que não, Marisol? Você teve a oportunidade de se casar comigo e não quis. Agora eu vou me casar com a sua filha. Você já viu que engraçado? Você teve a oportunidade de ser minha mulher e agora vai ser minha sogra. Seu canalha! Agora eu vou te ensinar a respeitar uma mulher. Não faça! Eu não tenho medo de você. Nem eu de você. Para! Para! Pelo amor de Deus, doutor Raulzinho! O senhor é um homem de juízo! Sai da minha frente! Não! Olha só como as coisas são! Esses dois caras tão brigando por você, né? Esses dois imbecis tão disputando seu amor a tapa? Rodrigo, pelo amor de Deus, não é hora pra isso! Vamos lá, doutorzinho! Vamos lá, Marisol! Vocês não vão brigar, não? Quem ganhar vai ter que me enfrentar! Não seja ridículo, Rodrigo! Estou fazendo esse sujeito a respeitar Marisol! Não seja infantil! Minha nossa senhora! Não me dá pra... Gente, o que aconteceu? Que maluco! Não fui isso! Não fui isso! Não fui isso! Não fui isso! Polícia! Agora que nós estamos perdidos! Fora! Não fui! 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 Não precisa me empurrar! Não precisa me empurrar! Eu sei eu estar sozinho! A gente não tava brigando, só tava pensando acabar a briga! Gente, olha e vê se me põe numa cela boa, hein? Faça um favor! Não empurra não que a massa me errou! Obrigada! Aqui ninguém é ladrão hoje! Ai, que lugar é mais nojento! Passa o silêncio! É a primeira vez que eu ponho os pés numa cadeia, viu? Pera aí, cara! Eu não fiz nada, senhor! Seu guarda! Com autoridade, eu não fiz nada! Vamos lá! Vamos lá! Eu sou um cara inocente! Olha aqui! Você precisa me tirar daqui! Eu sou um cara inocente! Eu sou onético! Nós estamos aqui presos por sua culpa, viu seu canalha? Silêncio! Deus vai te castigar, Mário! Desgraçado! Churrasqueira! Sou churrasqueira, sim! Com muito orgulho, viu? Para com isso, Zana Loretta! Vai ficar jogando sapato no menino? Quer jogar alguma coisa, joga em uma! Ai, meu Deus! Não me desampare nesse momento de aflição! Olhai por essa sua serva fiel seguidora de suas sagradas leis! Maldita hora que você voltou pro cortiço! Nós estamos aqui por sua culpa, viu? Eu nunca pus o pé numa cadeia! Só porque você voltou pro cortiço é que a gente tá aqui! Ô, seu guarda, eu sou uma mulher trabalhadeira! Eu pego churrasquinho pra sobreviver! Calem a boca! Não manda a gente calar a boca, não! Eu não vou calar a boca coisa nenhuma! O que foi, amiga? Uma pouca vergonha, isso! A gente tá preso como se fosse bandidas! É, pensando bem, eu nunca pensei que eu fosse pra cadeia algum dia! Mas sabe que até que o motivo da nossa prisão é bem interessante? Que loucuraça! Você não achou romântico assim? O doutor e o bonitão se engalfinhando por sua causa! É sério! Parecia aqueles duelos de filme capa-espada! E tudo por amor! Meu máximo! Queria ter esse teu humor! Esse ciúme do Rodrigo só me afasta mais dele! Pelo amor de Deus, eu tenho que voltar pra casa! Você vai ter que pagar a minha fiança, viu, Mário? Mário, devolve meu sapato! Não vou devolver nada, eu esclerosada! Pelo amor de Deus, devolve meu sapato! Já disse que não vou devolver! Claro de ficar encrencando com meu bonitão! Que horror! De ficar se engraçando com esse daí que não vale nada! Pelo amor de Deus, tanto que vocês pararam de xingar meu filho! Mário, vem ver seu filho! Mãe, não liga pra elas não! É uma cambada de mal amada! A gente pode ser mal amada, mas é que é todo mundo honesto e trabalhador, viu? Mário, a gente vale muito mais do que você! Mário, você é podre! Não fala assim do futuro pai dos meus filhos! Calma a boca, gelatina! Cria vergonha na cara e para de dar bola pra esse descarado!